Depois que você fizer a batata assim, nunca mais você vai querer fazer de outro jeito. Ela ficou crocante por fora, bem macia por dentro e é super temperada. E o melhor, não dá trabalho nenhum, amigos, eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa like no vídeo, se inscreve no canal e vamos conferir. E pra começar a nossa receita, eu tenho aqui as minhas batatinhas. Eu tô usando aquela batata menor e eu cortei em quatro. Elas estão cruas e estão com a casca. Aí, colocou ela no recipiente, a gente vai temperar. Eu tô usando salsinha desidratada, alecrim, pimenta calabresa, um tempero pronto no sabor carne, chimichurri e sal. Agora, eu vou colocar quatro colheres de sopa bem cheia de azeite, um bom azeite, tá bom, amigos? E aí, você tem que misturar tudo isso muito bem. Lembrando que o tempero é ao seu gosto. Você pode estar mudando, colocar páprica, colocar o tempero que você quiser aí, tá bom? Mas mistura bem pra ela ficar assim, ó. Toda envolvida no tempero e no azeite, é muito importante. Aí, você coloca duas colheres de sopa de azeite também na sua assadeira. Pode ser assadeira normal, sem ser antiaderente também, tá? Aí, você não deixa aquele temperinho lá, tá? Coloca nela. Agora, é só colocar a sua batata com a casca virada para baixo, dessa forma aí. E tentar não deixar uma coladinha na outra, tá vendo? Deixei um espacinho entre uma e outra. E agora, por cima, esse é o segredo. Colocar queijo parmesão por cima. Eu tô usando esse do pacotinho, que é super fácil de achar e tem um sabor mais forte. Mas pode ser o parmesão ralado na hora também. Olha que linda elas já estão. Agora, ela vai para o forno. 200 graus, 40, 45 minutos. E olha que delícia que ela fica, amigos. Aí, ela já tá prontinha, perfeita. Eu me surpreendi muito com o resultado. Olha que linda. Só da gente ver, já dá pra perceber que ela tá crocantezinha por fora, não é mesmo? Fica linda pra você receber os seus amigos, tomar uma cervejinha, tomar um refri com um suquinho. Ótima pra acompanhamento de hambúrguer também. Ela é linda, deliciosa, cremosa por dentro, crocante por fora e o sabor é inesquecível. Eu tô servindo ali com um molhinho barbecue que eu tinha aqui em casa e ficou perfeito o sabor dos dois juntos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like no vídeo pro YouTube entender que vocês estão gostando, tá bom? Se inscreve aí se você ainda não é inscrito, tá? E deixa um comentário pra mim também. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau.